Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot chui Que puta safada, elas querem sentar pro hot chui Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot chui Que puta safada, elas querem sentar pro hot chui Elas passou, olhou, gostou, sorriu Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro hot chute Que puta safara, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro hot chute Que puta safara, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro hot shoe Que puta safara, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro hot shoe Que puta safara, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot shoe Que puta safada, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot shoe Que puta safada, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot shoe Que puta, que puta safada, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot shoe Que puta, que puta safada, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Shui Ela passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Shui Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot shoe Que puta safada, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot shoe Que puta safada, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que putas safadas Elas querem sentar pro Hot Que putas safadas Elas querem sentar Elas passou Olhou, gostou Sorriu Que putas safadas Elas querem sentar pro Hot Elas querem sentar Elas passou Olhou, gostou Sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro hot shui Que puta, que puta safara, elas querem sentar pro hot shui Que puta Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro hot shui Que puta, que puta safara, elas querem sentar pro hot shui Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro hot, chui Que puta safara, elas querem sentar pro hot, chui Que puta safara, elas querem sentar pro hot Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro hot, chui Que puta safara, elas querem sentar pro hot, chui Que puta safara, elas querem sentar pro hot, chui Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot chui Que puta, que puta safada, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot chui Que puta, que puta safada, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas quer sentar pro hot you Que puta, que puta safada, elas quer sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas quer sentar pro hot you Que puta safada, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Shui Que puta safada, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Shui Que puta safada, elas querem sentar pro hot Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot Que puta safara, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar por hot Que puta safara, elas querem sentar Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar por hot Que puta, que puta safada Ela esquece